Foram duas intervenções importantes no preço dos combustíveis. A primeira, o retorno da cobrança do PIS-COFIS sobre a gasolina, com aumento de 34 centavos por litro. A outra, a redução do preço do gás de cozinha e da gasolina nas refinarias. O botijão de 13 quilos sofreu uma redução de 10 centavos e a gasolina 14 centavos. Em média, o litro é revendido para as distribuidoras por R$ 2,52. É a segunda redução em duas semanas. Mesmo assim, de acordo com o Procon, em alguns postos da capital, a gasolina estava sendo comercializada por preços considerados abusivos. Na última sexta-feira, era possível comprar um litro de gasolina por R$ 5,14. Esse valor subiu para R$ 5,79. Quatro postos foram autuados na zona sul da cidade. Diante dessas irregularidades, o Procon autuou na sexta-feira quatro postos com essas irregularidades. E o que é agravante? No sábado, o governo já determinou uma redução de R$ 0,14. E aí o Procon vai retornar os postos, porque para elevar, não se espera o combustível chegar. Mas para diminuir, eles vão esperar o combustível chegar com redução. O Procon identificou que alguns postos renovaram os estoques dos combustíveis com preços mais baixos e repassaram para o consumidor com valor maior. Dentro das irregularidades, nós encontramos postos de combustíveis que não recebeu produto e já elevou o preço. Postos que já receberam produto e elevaram o preço acima do permitido pela Petrobras. Um aumento de R$ 0,34 na gasolina e R$ 0,22 no etanol, com o fim do PIS, com o fim do exercício. Nesta segunda-feira, o valor médio da gasolina ficou entre R$ 5,49 e R$ 5,79 na maioria dos postos. Pela reincidência, o Procon, através da assessoria jurídica e da coordenação do Procon, fazer a interdição desses postos, porque nós já estamos aplicando a multa e esses postos estão reincidindo. Então, o que o Procon pode fazer é a questão da sanção e aplicação no bolso. Hoje, a multa já está quase mais de R$ 1 milhão.